Oi, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês todas as minhas máscaras faciais e dizer mais ou menos pra que serve cada uma delas. Bom, elas estão todas aqui do lado, ó, eu já separei elas mais ou menos por função e eu resolvi aproveitar porque assim, eu sempre gostei desse tipo de produto, mas ultimamente eu tenho gostado ainda mais e resolvi aproveitar também que chegaram várias máscaras que eu comprei no ebay, chegaram todas juntas, então eu tô comprando acho que desde o começo do ano, talvez até do final do ano passado e algumas acabaram chegando todas juntas. Então eu já vou aproveitar pra mostrar tudo porque algumas tem só uma, então eu já posso mostrar pra vocês, contar o que que é e daí eu já posso usar. Além disso, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer aqui no canal de um quadro novo que se chama O Diário da Máscara, em que eu vou testar umas máscaras diferentes e contar pra vocês o que que eu achei delas, se eu acho que vale a pena e tal, então vocês vão ver aí o teste ao vivo, digamos assim, né, de cada uma delas e o resultado. Hoje eu só vou dividir com vocês o que que eu tenho, o que que eu gosto e tal, pra que que serve mais ou menos cada uma delas. Vou começar então com as máscaras de argila, que eu acho que são as mais fáceis de encontrar aqui no Brasil, elas já são vendidas há muito tempo e acho que são, estão entre as mais clássicas e tal, então é super fácil de encontrar. Eu tenho muitas, tenho essa daqui que é em pó, daí você precisa misturar com a água, tenho essa daqui da Quintal, que eu gosto muito, até se tem no meu vídeo de produtos veganos pra pele, ela é uma máscara bem potente, assim, eu uso até quando eu tô com alguma espinha, passo especificamente no lugar da espinha, não precisa passar no rosto todo e deixo assim, bastante tempo e ela ajuda bastante e também, claro, né, dá pra usar no rosto todo. Em geral, as máscaras de argila, elas inserem para remover impurezas, purificar bem a pele, deixar a pele bem limpinha, também ajudam a disfarçar a aparência de poros, removem oleosidade, então se você tá procurando algo desse tipo, as máscaras de argila são muito boas pra isso. Além dessas, temos as da L'Oreal, essas daqui, eu gosto muito dessa daqui, que além de tudo ainda faz uma esfoliação a hora que você vai remover, né, essas daqui são daquele tipo que você passa, ela vai secar na sua pele e aí você vai remover com água, pode ser no banho, pode ser, né, normalmente e tal. Eu prefiro remover no banho que eu acho mais fácil. Então essa daqui é minha favorita da L'Oreal e essa daqui da Avon também, mostrei no meu vídeo de... produtos novos na rotina de cuidados e ela é realmente muito boa, ela é bem forte, então se você tem a pele bem oleosa ou quer fazer uma limpeza, assim, bem boa, essa daqui é super recomendada e tem um preço ótimo. Ah, também tenho essa aqui da SkinCell Chose, que é de argila, tá quase acabando, eu amo essa máscara aqui, tô com dó de acabar com ela. Também ela é muito boa, serve pra limpar bem a pele, é, deixar o rosto bem macio, bem lisinho, é... Essa daqui também ajuda a clarear manchinhas, então eu gosto muito dessa daqui. Aí temos também aquelas máscaras que você passa no rosto, elas vão secar e você vai puxar uma película, que se chama um peel off. Então aqui, nesse momento, eu tenho duas, tenho essa daqui da Avon de Pepino, ela é muito boa, essa daqui, ela serve pra refrescar a pele, então se você tá, assim, tá num dia muito quente, por exemplo, ou se você tá com alguma... tá com a pele muito vermelha, quer, tipo, dar uma acalmada, essa daqui é muito boa, ela também tem um preço bem bom. Ela é super gostosa de aplicar, eu acho ela uma das mais suaves, assim, então você pode aplicar, esperar ela secar bem, e aí você puxa, ela vai sair inteira. Gosto bastante dessa. E tenho também esse tipo aqui, ó, que é um dos mais famosos desse tipo de máscara, que são aquelas máscaras pretas, feitas também pra remover impurezas, sujeiras e tal da pele. Essas daqui, tem muita gente que não gosta muito, que na hora de puxar, ela gruda tanto na sua pele, que até dói um pouquinho. Eu não tenho grandes problemas, eu gosto bastante desse tipo aqui também. E... Essa daqui é de uma marca coreana, mas ela é vendida aqui no Brasil, tanto que eu comprei essa na Drogaria Guatemi. Então essa daqui é uma opção legal pra quem quer testar aí coisas coreanas e não quer se aventurar nas compras online. Aí temos esse tipo de máscara aqui, ó. Se você me acompanha no Instagram, algumas dessas máscaras aqui eu já testei, já postei videozinho lá. Então se você não segue, aproveita e já segue pra ver ao vivo. Não é ao vivo, né? Mas eu gravo, eu colocando e tirando a máscara e conto mais ou menos os resultados. Essa daqui, uma máscara que vem com pó, ela vem assim, é... O pó aqui dentro, com uma pazinha, você mistura com água e aplica no rosto. Essa máscara aqui, ela é feita pra você aplicar tudo no rosto. É bastante produto sim. Se você não quiser aplicar, você pode dividir. Eu sei, gente, que muita gente divide a máscara e usa várias vezes. Pode, tá tudo bem, cada um usa a máscara como quiser. Mas, esse é o estilo da máscara. Ela é feita pra você passar um monte de produto no rosto. Porque aí ela vai fazer uma camada que não vai secar completamente. Ela vai virar como se fosse uma borracha, digamos assim. E também, essa daqui serve pra acalmar a pele, disfarçar poros e manter a hidratação. Essa daqui é da Oceane, que é uma marca nacional, mas ela é importada da Coreia. Então também é aí uma opção pra quem quer testar as coisas coreanas. Essa daqui é bem legal, porque ela é bem diferentona mesmo. Você vai passar um monte de coisa no rosto, vai ficar com aquele rosto que parece que você passou uma borracha em cima. Tem algumas dessas aqui, que as meninas da Coreia passam, inclusive, por cima do olho. Como essa daqui não tá essa indicação, eu passei só no rosto mesmo. E eu gostei, achei uma experiência bem legal. Ela também deixa a pele bem macia, bem limpinha, assim. Curti. Além dessa aqui de carvão, existem outros sabores, outros tipos dessa máscara aqui, com outras finalidades. Aí temos máscaras noturnas. São aquelas que elas servem pra, digamos, prender o tratamento que você aplicou na pele antes. Então se você aplicou aí o seu hidratante, o seu anti-idade, qualquer produto em si que você costuma aplicar à noite, você pode, né, esperar um pouquinho até ele ser absorvido e por cima aplicar uma máscara noturna. Porque ela vai fazer o quê? Vai garantir uma hidratação e garantir que esse produto não seja... Não evapore, digamos assim, e você perca ali algumas das características. Eu tenho algumas aqui, eu gosto bastante desse tipo de máscara. Tenho. Essa é da Rica. A Rica lançou vários tipos de máscaras faciais recentemente. Eu tô muito empolgada com elas, porque é fácil de encontrar. Então, né, na maioria das farmácias tem. E o preço até que é ok. Essa daqui, ela tá descrita que é pra 3 a 4 aplicações. Mas eu acho que até, vendo pela quantidade que tem aqui, eu acho que até deve dar pra mais. E ela também. Ela serve pra nutrir a pele durante a noite. E ela tem ginkgo biloba e mel. Já que falei de mel, tenho essa daqui que eu gosto muito. Eu já citei ela em alguns vídeos aqui de coisas coreanas e tal, coisas que eu gosto. Essa é da Cosar X, que é uma marca também super famosa. E ela serve também pra mesma coisa. Ela tem uma textura bem legal, que parece mel mesmo, olha só. E essa daqui também. Eu uso mais assim, quando eu preciso de mais uma hidratação extra e tal. Eu gosto bastante dela. Aí, temos essas daqui, ó. Que são da Laneige. Também é uma marca famosa... Eu acho que é coreana. Não sei se é coreana especificamente, mas é asiática. E olha só como é que ela vem. Ela vem com um negocinho branco, tipo um produto branco, envolto num que é transparente. Então, pra usar, você abre esse sachezinho aqui, mistura os dois com uma espatulazinha e aí aplica no rosto. Ela é bem boa, hidrata muito a pele. Então, eu economizo essas daqui pra usar no inverno, que é quando a minha pele fica mais seca. E, por fim, eu acho que a mais diferente dessas e a mais divertida também é essa daqui, ó. Que é de uma marca coreana chamada Etude House. E olha só como é que ela vem. Ela é tipo um chazinho, sabe? Daqueles de... Que vem com as bolinhas. Então, o que você faz? Você pega uma dessas bolhas com a pazinha que vem. Aqui a pazinha. Você pega uma dessas bolhas, junto com um pouco dessa máscara cor de rosa aqui. E aí, você mistura tudo, estoura a bolinha, né? Ela tem um produto dentro. E você vai aplicar no seu rosto. Eu tô gostando muito dessa daqui. Eu sinto que toda vez eu tô aplicando, acho que umas duas ou três vezes por semana. E eu sinto que no dia seguinte a minha pele acorda muito bonita. Então, eu tô adorando essa daqui. Além de tudo, ela é fofa, olha só. Essa daqui tem vários tipos. Além dessa cor de rosinha aqui minha, que é de morango. Mas essa aqui eu comprei em específico, serve para hidratação e deixar a pele mais vistosa e tal, mais bonita. E eu acho que ela cumpre super esse papel. Tô amando essa daqui. Aí, depois de todas essas, a gente entra no maravilhoso mundo das sheet masks. Que são essas máscaras que são de tecido. Eu já mostrei essas aqui várias vezes. Eu tenho muitas aqui. E eu vou sempre alternando, assim. Aliás, não adianta me perguntar com qual frequência eu uso cada uma delas e tal. Porque eu não sei dizer. Eu não tenho uma frequência certa. Eu uso quando eu tô com vontade. Então, assim. E dependendo, claro, das condições na minha pele. Do que eu acho que a minha pele tá precisando naquele momento. Então, se eu tô com... Se eu tô achando que eu tô precisando de uma esfoliação. Que eu tô com muitas pelinhas e tal. Que eu tô achando que precisa dar uma renovada. Ou com a pele muito áspera. Uso uma de argila. Uso uma de uma esfoliante. Ou quando eu acho que eu preciso de hidratação. Em geral, eu uso essas aqui. Também quando eu acho que eu tô precisando de uma... Tô com a pele cansada. Eu costumo usá-las pra noite. Que daí, no geral, no outro dia, minha pele acorda melhor. Então, assim. Meio que depende. Mas eu adoro esse tipo de coisa. Então, eu uso, assim. Sei lá. Acho que três vezes por semana. Dependendo até mais. Mas, enfim. Voltando. As sheet masks. Eu tenho várias aqui. E também vou alternando. Essa é de uma marca... Coreana famosíssima. Chama Dr. Jart. Ela tem umas coisas bem diferentonas. Inclusive, eu tenho uma bem diferente. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Tenho da Cosarex. Eu amo essa daqui. Muito boa. Essa daqui é de... Lesmas, né? Eu tenho muita coisa de... Lesmas nas... Nas marcas coreanas. Aqui tenho mais algumas de... Bichos. Vocês devem ter visto no nosso vídeo. Testando essas máscaras de bichos. Aqui tem até de placenta. Tenho essa daqui. Que eu acho que é... Ela é uma marca brasileira. Mas ela... Que se chama Molica. Que foi importada da Coreia. Então, essa aqui também é coreana. Tenho da Tony Molho. Eu comprei todos os sabores. Essa aqui, gente. Eu sei que sabores é errado, tá? Essa é uma piada minha. Porque as pessoas vivem me corrigindo. Mas, enfim. Essa daqui tem vários tipos. Gosto bastante delas. Elas têm um preço bem bom. Essas aqui... As coisas coreanas que eu tô mostrando. A maioria eu compro tudo no Ebay. Tenho uma da Missha. Essa daqui eu trouxe da minha viagem... Da minha última viagem pra Ásia. Essas daqui que são da The Face Shop. É. Essa é uma da The Face Shop. Eu comprei recentemente num site chamado Josie. E elas são muito boas. Eu comprei mais. Eu já testei uma. Elas são maravilhosas. Essas daqui. Eu adorei. Quero mais dessa. Ela tem um tecido bem fininho. Bem fininho. Que se adapta muito bem à pele. E eu acho que ela deixou a pele super hidratada. Macia e tal. Adorei essas daqui. Aí tenho essa daqui, ó. Que eu já usei. Vocês verão essa daqui no meu primeiro Diário da Máscara. Que entra no ar. Muito em breve. Tenho uma da Rica. Que é a mesma marca que eu mostrei. É noturna e tal. Também nacional. Super fácil de encontrar agora. E tem essa daqui, ó. Que eu comprei porque fiquei curiosa. Porque tem uma cabrinha aqui embaixo, ó. E eu achei bonitinha. Essa daqui é da... Ela é coreana. É. Ela é coreana, mas eu comprei na Drogaria Iguatemi. Então essa aqui também tem no Brasil. Aí, ainda na categoria de Sheep Masks. Que são essas máscaras de tecidinho. A gente tem pra outras partes do corpo. Então tem pro rosto todo. Tem para os olhos. Então essa aqui também é da Rica. Também vocês verão no Diário da Máscara no primeiro. Tem esse daqui. Que também é coreano. É. Também é coreana. E eu também comprei na Drogaria Iguatemi. Então você põe só nessa região aqui. Então pra dizer que você tá com mais olheira. Ou que você tá sentindo cansado. Dormiu pouco e tal. Então aí. Pras outras partes do corpo. Vamos lá. Tenho essas duas aqui, ó. Que são pra mãos e pés. Então essa daqui é azulzinha para mãos. E tenho essa que é para os pés. Essas aqui. Pelo que eu tava vendo. Elas não. Elas são só pra hidratação dos pés mesmo. Elas não são aquelas que descamam a pele. Tanto essas duas aqui. São coreanas. Eu comprei no Ebay. Quanto essa daqui. Também acho que é só pra hidratação dos pés e tal. Também. Essa daqui é da Rolica Rolica. Mas essa daqui. Essa sim é aquela que descama todo o pé. Essa daqui é da Tony Moly. Essas máscaras. Não sei se vocês lembram. Elas estavam famosas uns anos aqui no Brasil. Mas elas eram super caras. E eu queria muito testar. Mas acabei nunca comprando na época e tal. Mas sempre tive curiosidade. Eu comprei até uma genérica faz um tempo. E eu testei. Mas eu achei que ela não fez efeito. Ela não descamou a pele e tal. Então eu resolvi comprar essa daqui. Que é de uma marca famosa. Mais conhecida. E quero muito testar. Estou ansiosa por essa daqui. Acho que eu vou aproveitar agora o inverno. Já que é a pele descama toda. Então é isso. Assim que eu usar eu conto pra vocês o que eu achei. E pra terminar. Eu tenho duas que são muito diferentes. Que eu estou tipo ansiosa. Pra contar pra vocês o que eu achei. Na verdade uma delas a gente vai ter vídeo triplo aqui no canal testando. E a outra é essa daqui. Olha só que legal. Essa daqui é da Dr. Jart. Uma marca que eu mostrei entre as minhas sheet masks. Ela é uma rubber mask. Então eu comprei porque eu amo esse bebê aqui. Eles tem toda uma linha na verdade de coisas que tem esse bebê. Eu comprei uma outra que ainda não chegou. Mas basicamente como funciona. Ele vem com um negocinho aqui. Vocês estão vendo? Um potinho. Então você aplica esse produto aqui no rosto. E aí você vai colocar essa máscara aqui. Que é tipo de borracha. Ela é como se fosse uma borracha tipo... Com aquele efeito meio de vinil assim. Então você vai aplicar no seu rosto pra deixar o produto ali dentro. E aí você fica de 30 a 40 minutos. E aí tira e tal. Espero o produto absorver. Mas enfim. Estou ansiosa pra testar essa daqui. Essa daqui é uma das mais famosas. E pra terminar. Tenho essa daqui. Que se chama Zombie Pack. Também é coreana. Então o que ela faz? Você vai ter que misturar. Então você mistura um potinho desse aqui. Que vem com um pó. Com um líquido. Que vem aqui ó. Que vem aqui. Você vai pegar um sachezinho desse. Misturar no outro. E aplicar no rosto com um pincel. Esse daqui. Ele é para poros. Disfarçar a aparência de poros. E pra deixar a pele mais firme. Digamos assim. Pra... Ajudar na flacidez. Esse daqui é muito divertido. Tanto que nós teremos um vídeo aqui. No mesmo estilo das máscaras de bichinha. Testando essa daqui. Então aguardem. E é isso. Acabaram-se as minhas máscaras. São essas que eu tenho por enquanto. Eu uso muito. Me divirto muito. E digam qual foi a favorita de vocês. E quais dessas vocês querem que eu teste aqui. E mostre pra vocês os resultados. Não se esquece de se inscrever aqui no canal também. De deixar um joinha. Um beijo. E até a próxima.